E aí pessoal, bem-vindos a mais um Bispa Sônia Talks e hoje vai ser muito bom, muito alegre mesmo porque a gente vai falar de uma das coisas que eu mais curtia na minha vida, digamos assim, na infância, adolescência também eu amava gibi gente e tem uma outra agora versão de gibi muito legal eu não sei se você conhece, mas se você não conhece já está bem divulgado que é o HQ e a gente vai falar aqui com uma pessoa que eu gosto demais o conheci assim, quando ele nem tinha feito ainda dramaturgia nem tinha entrado na faculdade, conheci sua mãe, seu irmão eu estou falando do Felipe Fogosi, que fez FAAP com especialização em cinema e depois ele fez uma pós-graduação na Universidade da Califórnia, na UCLA com ênfase em roteiro e ganhou o concurso nacional de dramaturgia promovido pelo Ministério de Cultura com a peça Um Outro Dia muitos trabalhos na Rede Globo, na Record, no SBT, na HBO, na Universal TV também no cinema, como o Príncipe, a Grande Vitória e outros mais tudo bem, Felipe? tudo bem, Sônia, muito bom estar aqui com você obrigado pelo convite estou muito feliz e que novo tempo esse seu, né? eu não sabia que você também era, digamos assim posso dizer que é cartunista? como é que eu chamo? é quadrinista é um cartunista? é, eu, como você falou, fiz cinema fiz muitas novelas muitas novelas, teatro e tudo mas eu sempre quis contar as minhas histórias porque quando você está fazendo uma novela você conta a história do autor da novela e eu queria contar as minhas histórias então eu comecei a escrever roteiros e aqui no Brasil é muito difícil fazer cinema então em 2009, pela primeira vez eu pensei por que eu não adapto os meus roteiros para quadrinhos? já que tantos quadrinhos são adaptados para cinema eu faço o caminho contrário, né? é verdade, nossa, a Acerix e um monte virou filme exato e aí em 2014 foi a primeira vez que eu lancei um que foi o Aurora, que é uma ficção científica com escatologia, com sociedade secreta espionagem e tal e fez muito sucesso daí desde então eu tenho, já tenho 10 anos que eu tenho basicamente cada ano lançado um quadrinho de gêneros diferentes então eu já lancei ficção já lancei suspense drama sobrenatural romance e comecei a lançar a geração Guerra nas Estrelas, né? o pessoal ama, né? pra todo mundo e me conta uma coisa eu trouxe esse pra você que foi o que eu lancei ano passado que é o Lambo que bonitinho que é o primeiro pra toda a família assim, né? gente, olha que graça então os pais lêem com os filhos a avó lê com o netinho o pessoal se emociona tem trilha sonora tem trilha sonora? como é que é? então ao longo da história tem uns iconezinhos que você vê deixa eu achar um aqui pra te mostrar aqui, tá vendo? ah, tá e aí no final tem um QR Code uma batinha, gente olha que bonitinho no final tem um QR Code aqui do Spotify e isso é a playlist então você ouve a música que ela cria a sensação da cena o ambiente exato é igual uma trilha sonora de cinema nossa, com trilha sonora e tudo mas que ideia incrível pra mim, assim me chama muita atenção porque a gente tá numa era em que o papel, né? caneta toda essa parte assim, tá sendo muito substituída por... então, mas é um trabalho que eu faço exatamente pra trazer de volta essa coisa principalmente pras crianças de dar leitura de deixar um pouco a tela do lado e adolescentes porque eu acho que essa parte tua de suspense e tudo chama muita atenção dos adolescentes, né? sim e esse que eu tô fazendo o novo que chamou o prédio que eu tô fazendo uma campanha de financiamento coletivo só pro pessoal saber eu financio a produção dos quadrinhos fazendo financiamento coletivo que é uma pré-venda basicamente tem um site chamado Catars onde você coloca o teu projeto lá e você dá recompensas pras pessoas colaborarem nessa fase da produção né? tem pôster, camiseta convite de acordo com a doação a pessoa a pessoa inclusive pode ser desenhada na história olha que legal muita coisa legal né? geralmente a pessoa tem muita gente que dá de presente esposa dá pro marido sem contar faz uma surpresa daí quando ele tá lendo ele se vê se vê lá ou o pai dá pra filho pra filha é uma coisa muito legal e a produção demora quanto tempo? por exemplo se eu entro nesse site Catars olha aqui gente tá quem entrou nesse projeto quem entrou no projeto do Lambo tô o nome de todo mundo tô o nome de todo mundo aquelas pessoas que deram doação e que viabilizaram né? exato porque é claro que olha a qualidade a qualidade é incrível eu procuro fazer o material de primeira a qualidade tá demais então essas pessoas que entraram fizeram a sua doação no valor que habilita a estar aqui com o nome né? todo mundo todo mundo que colaborar vai tá com o nome ah tá então isso daí já isso colaborou você vai ter o prazer de chegar e falar assim ó eu ajudei eu colaborei literalmente né? a fazer quanto tempo demora Felipe? em média tirando o tempo que eu levo pra escrever pra criar a história e tal um ano assim de produção a hora que você escreveu então por exemplo alguém que queira dar de aniversário seria assim pro mais um ano não já vai já vai lançar agora em fevereiro já é o já vou tá entregando pras pessoas essa campanha é de três meses né? lá do Catarse eu já produzi esse ano inteiro já tô na verdade tô fechando a produção tá por exemplo se eu quiser entrar nesse do prédio sim e meu marido faz em março aniversário já vai ter e dá tempo ainda de colocar ele lá na historinha não sei o que dá porque na verdade é eu como eu te falei a produção já tá quase fechada fechada fecha quando? até quando? então a campanha vai até fevereiro se eu eu tenho uma meta lá um valor que é de 68 mil da produção de pagar gráfica pagar os artistas e tudo se eu conseguir bater a meta antes eu lanço antes e aí eu já mando pras pessoas elas já recebem em casa previsão de lançamento então é fevereiro do ano que vem fevereiro então quem de repente né a pessoa ainda dá tempo de recorrer dá tempo dá 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 e você tem feito um por ano tenho tentado fazer um por ano ano passado eu não eu lancei o Lambo em 2022 eu não lancei porque eu lancei um filme chamado Rodeio Rock que tá na Netflix olha que legal na verdade a gente tá filmando o Rodeio Rock que eu fui também co-produtor então é muita coisa eu não consegui você tá atuando também atuo faço vilão da história uau você sempre faz o menino bonzinho mas é uma história muito legal também tem o Lucas Lucco a Carla Dias um elenco muito bacana uma comédia romântica que se passa no mundo da música sertaneja e a gente estreou agora em abril na Netflix a gente ficou várias semanas entre o Top 10 né fomos até o segundo filme mais visto né no Top 10 como é que chama mesmo? Rodeio Rock Rodeio Rock Rodeio Rock é muito divertido assim é e é isso então ano passado eu lancei esse esse ano tô lançando o Prédio né que é uma homenagem à infância de todos nós faço muita referência ao Mapping né aparece Maverick é tudo então quem dançou com a dança da vassoura no bairinho vai lembrar é literalmente pros pais poderem sentar com os filhos e falar assim foi minha infância né mostrar as brincadeiras faço referência a seriado da época e pras crianças então olha aí você que tá na faixa dos 40 50 vai se identificar total vai se identificar completamente completamente e também pras crianças a gente sabe que principalmente depois da pandemia né onde as crianças perderam muito não podiam ir pra escola não podiam nem descer no playground no prédio né muitas acabaram desenvolvendo assim problemas de depressão de não consegue fazer amizade de interagir porque as vezes é uma faixa da idade onde você tá desenvolvendo né essas essa conexão essas conexões assim então é é pra tentar tirar da tela porque hoje em dia né os pais muitas vezes né por correria da vida dão o tablet pra criança e a criança fica presa naquilo né tem casos até que tem trazido doenças né exato déficit de atenção exato que a gente vê crescendo até alguns tipos até alguns graus de autismo né dado isolamento né exato então é primeiro é através do eu recebo muita mensagem hoje inclusive recebi de uma mãe que leu com o Lambo né eu até postei no meu stories lá no Instagram que ela lendo com a filha então assim é um motivo de você ter um tempo de qualidade com o teu filho de ler junto com ele né e pras crianças elas vão olha dá pra ter imaginação porque na nossa época na minha época é uma atitude é assim é uma atividade lúdico cultural né exato e na história eu mostro as brincadeiras que era isso era através da imaginação né você criava as coisas com imaginação né e tem um detalhe que é é o trabalho mais assim abertamente evangelístico que eu fiz de todos porque né novamente todos tem uma mensagem eu sempre abro com um versículo mas no prédio ele é ele por exemplo Jesus aparece na história assim né é o personagem que é o menino ele brinca de viajar no tempo e na brincadeira dele ele volta né nos dias de Jesus assim ele encontra na imaginação dele Jesus não vou dar mais spoiler mas é muito emocionante assim é muito emocionante então muita gente também me perguntava poxa né falta material é de qualidade cristão pra crianças né então eu também falei vou fazer um especialmente lembrando disso porque eu não era nem convertido eu era católico ainda e quando eu era tinha uns oito nove anos eu numa brincadeira eu fiz isso literalmente né de brincar na época de Jesus e tentar salvar Jesus assim né enfim não vou dar mais spoiler mas assim tá muito bonito assim é uma história muito legal e tô empolgado né porque o meu prazer maior é depois ter o feedback de quem lê assim né de quem não adianta fazer e deixar guardado né de você ver a multiplicação da sua mensagem né do seu propósito e me fala uma coisa Felipe e se alguém quiser por exemplo puxa eu queria encomendar pra você eu tenho meu site meu site é felipefalgoz.com os sete que eu já tenho publicado estão disponíveis a pessoa compra eu mando autografado né e se alguém quiser tiver uma história e falar escuta você pode escrever minha história você pode então eu nunca fiz isso né eu tenho um curso que eu fiz chamado o contador de histórias que tá numa plataforma de ensino à distância né Savoate eles tem vários cursos e eu fiz um curso de roteiro pra quem quer contar sua história e não sabe contar então tem esse material que tá disponível né na internet agora eu tenho a minha própria editora né a Yosemite é a minha editora que eu abri pra lançar os meus quadrinhos agora eu posso pode acontecer de fazer eu nunca fiz ainda de repente uma pessoa chegar e falar assim olha tem história sei lá tem história da minha família sim você faria um pode ser um HQ da minha família de repente depende do tempo porque demanda bastante tempo bastante tempo né de criar e como eu falei né tem que contratar os artistas produzir mas é uma coisa que pode ser feita né eu nunca fiz mas por que não né por que não né vamos lançar aqui no Bispo A Sonia Talks quem sabe você quer por que não né você tem projetos de fazer alguma coisa de repente englobando histórias bíblicas que a gente tem uma deficiência grande né então tô falando a gente tem apesar de ter material maioria do material de maior qualidade assim é importado ainda né você tem algum projeto nesse sentido bastante gente me pergunta assim né sobre por exemplo adaptar histórias bíblicas para os quadrinhos né tem uma editora chamada 100% cristão que já já faz isso tem a bíblia em ação que é a bíblia em quadrinho então assim o que eu prefiro fazer são coisas mais inéditas exato pegar histórias que falam dos valores cristãos de cristianismo dentro do dia a dia mas que são inéditas assim né que são autorais assim né me fala um pouquinho desse Aurora eu vi bastante comentário me fala um pouquinho o que é que ele tem foi o seu primeiro foi o meu primeiro que eu lancei fiz a campanha em 2014 eu lancei em 2015 né era novamente escrevi como roteiro de cinema mas pensando em vender para o mercado americano foi logo quando eu voltei dos Estados Unidos né então é uma história que tem um escopo grande assim tem cenas em alto mar tem né aqui no Brasil daria para produzir mas seria bem caro assim né eu pensei realmente fazendo um filme hollywoodiano né mas é isso é uma é uma é uma trama né é uma história de um pescador um sujeito comum que mora nos Estados Unidos e ele está em alto mar e ele presencia um fenômeno que transforma ele e esse fenômeno eu deixo aberto para o para o leitor se é algo natural ou sobrenatural tá no fundo quem é cristão vai identificar que eu deixo um monte de de dicas de dicas né é o vilão chama Saul Hunter que é Saul que é mais ou menos como Saulo para Paulo tá e enfim e ele passa a ser perseguido pelo governo americano daí tem né a CIA tem Sociedades Secretas também quer dizer é um filme de suspense é com thriller é um thriller de suspense de espionagem e acabou virando uma trilogia depois em 2018 eu lancei o caos que é a continuação e em 2021 eu fechei com o ômega que né encerra a trilogia mas aí que tá eu falo bastante então virou uma novelinha é e eu falo bastante disso de né dos dominadores do mundo né a gente tem muita curiosidade sobre essa questão de escatologia então tem o anticristo na história olha que legal é muito legal é muito legal muito legal mesmo gente achei o projeto assim incrível e esse resgate da gente poder ler poder sentar ser uma coisa também de família sim e a tranquilidade de você entregar pro seu filho e saber que é um material bom exato é um material que não vai desvirtuar um material que não vai contaminar né é teu filho e ele vai poder consumir muito bem olha super bem ilustrado muito legal porque por exemplo o outro lado é o que eu sempre falo há muitos anos né tirando música né que toda toda igreja precisa de louvor sim as outras artes às vezes ficam um pouco esquecidas né às vezes tem o teatro pra uma peça de natal ou de pásco mas assim outras né outras artes então eu falei assim eu vou eu vou começar a investir nisso pra ter exatamente essa opção e como o pessoal faz eu queria te pegar só pra te mostrar que é é né do outro lado eles usam a arte pra passar mensagens e vamos dizer desvirtuar né então aqui eu passo uma mensagem simples por exemplo a questão de de gênero né na história tem duas né dois filhos o casal tem dois filhos a menininha quer botar o laceno no lambo e a mãe explica que não que ele é menino e bota uma gravatinha então você assim sutilmente passa a mensagem né do que é natural exato exato do que é amor natural é muito legal mas muito legal mesmo assim e uma ideia incrível pra você olha gente até presentear no natal né porque eu pelo menos eu guardava todos os meus gibis eu gostava eu gostava e esse como você disse né que a gente chama de novela gráfica assim pelo papel é uma coisa mais pra você realmente guardar é uma qualidade muito melhor eu também tinha o gibi que você comprava na banca né que era aquele formatinho pequenininho pequenininho mas esse daqui não é mais um formato de livro exato né então ele é bem legal mesmo Felipe me fala uma coisa dentre as coisas todas que você faz qual é aquela que arrebata teu coração porque eu tô vendo que você continua escrevendo né pra pro cinema olha é difícil é difícil porque esse trabalho né eu continuo com a minha carreira de ator assim eu faço mesmo porque eu quero porque eu gosto porque é meu prazer fazer começou como começou eu escrevi no ano de 2000 uma tinha um concurso nacional de dramaturgia todo ano o governo né o ministério da cultura fazia um concurso de peças de teatro e nesse ano de 2000 eu resolvi me inscrever né eu já escrevia mas pra mim guardava né já atuava mas aqui no Brasil às vezes você atua ou é conhecido fazendo alguma coisa você vai fazer outra coisa muitas vezes o pessoal discrimina não gosta né então eu falei deixa eu tentar nesse concurso aqui pra ver porque aqui ninguém não me expõe você se inscrevia de forma anônima também isso que era legal claro você tinha uma ficha pra preencher que você dava os seus dados mas os jurados não sabiam quem eram os autores né então iam julgar de forma imparcial não era o cara da novela enfim né e aí eu acabei ganhando eram quase 5 mil pessoas né uau fui lá recebido na época era o ministro Jobim lá né era o governo do Fernando Henrique fui a Brasília receber e isso me deu uma validação assim falei poxa né vou investir mais vamos prestar atenção é e é uma das coisas que me incentivou a ir passar essa temporada de quase 2 anos lá nos Estados Unidos né estudando no UCLA então quando eu voltei eu continuei escrevendo assim né eu escrevi o Aurora escrevi quase todos vários assim que eu antes de virar quadrinho e na esperança de transformar em cinema né tá mas isso ainda no começo dos anos 2000 o cinema nacional bem difícil não tinha lançado ainda Tropa de Elite Cidade de Deus né Central do Brasil que acabou com isso que a gente rompeu né exato exato mas ainda é muito focado nesse nicho né é então assim você tem uma ideia né o Rodeio Rock eu escrevi o roteiro em 2011 e a gente foi filmar em 2022 uau então anos de sabe é gozado parece que agora que o cinema brasileiro tá despertando um pouco né que estão sei lá tá mais cinema sempre vai ser difícil fazer porque assim é caro é caro é uma equipe muito grande né mas a gente precisa e eu falo a gente né nem com consumo de Netflix então o consumo da Netflix e as outras plataformas tem incentivado um pouco Netflix virou que nem Xerox né embora o nome do produto né do produto tira uma Xerox então acaba virando bombril né então acaba ela representando todas as plataformas digamos assim com todo respeito às outras não ajudou muito o mercado de audiovisual né de você ter os técnicos de você não barateou cinema nem assim então o que barateou de certa forma foi assim equipamento né porque antigamente era com filme hoje em dia é com cartão de memória então você não precisa revelar o filme né é muito mais prático mais prático mas mesmo assim continua sendo caro né porque sempre vai ter uma equipe grande locação com uma luz diferente luz né figurino cenário então é realmente mais dispendioso é dispendioso assim e tem isso né quer dizer às vezes ainda tem um pouco essa questão que também no universo literário de publicação tem uma certa agenda assim né e muitas vezes você tem acesso a verba pública também se você obedece uma certa agenda entendeu né então eu o filme por exemplo é um milagre pra mim tá na Netflix o rodeio rock e eu tenho feito esse trabalho meio individual meio paralelo independente qual que foi a aceitação a gente teve bienal agora há pouco tempo muito grande graças a Deus quem lê modéstia não existe unanimidade mas eu tenho sei lá 95% do retorno das pessoas é positivo assim porque de novo eu faço com o coração e procuro fazer o melhor trabalho possível tanto na escolha dos artistas ele chama bastante atenção é muito bem ilustrado qualidade do papel maravilhosa tá gente que também trabalha entende disso né então nossa achei assim uma alternativa e a história emociona mesmo assim tem adulto homem e mulher que me escreve pô chorei e tal bom quem que não tem um pet que ama né a gente após foi fazer um casamento e a moça ficou com quem entrou com a aliança foi o cachorro vou te mostrar aqui né também tem tem isso a história é isso você acompanha é muito faz muita olha aí ó você acompanha o cachorrinho olha aí ó o cachorrinho entrando com a aliança você acompanha a história da família né ele encontrando a namorada ele se casando você acompanha os filhos nascendo então você acompanha a história da família pelo olhar do cachorrinho assim né muito legal então se o meu cão falasse gente olha aí ó é a história do lão e eu gostei demais vamos falar um pouquinho também do Felipe Felipe você tem filhos? ainda não mas eu eu quero ter você pretende? pretendo pretendo sobrinhos tenho dois sobrinhos te inspiram? me inspiram né a família em si o tema todo me inspira né o prédio por exemplo eu falo a inspiração é muito da minha infância né e tanto das coisas positivas também quanto eu falo um pouco de separação da dificuldade da vida né e como que a criança lida com isso e como que o mundo lúdico e a imaginação ajuda a criança a lidar inclusive com as com a realidade né quando eu te conhecia tua mãe tava né no processo de divórcio né e eu lembro que foi uma situação então você acaba retratando coisas tuas também é eu já era mais velho né assim porque essa época é bem da infância assim né tá mas é você sempre coloca coisas né sempre passa por você né nas histórias né independente se for uma história que se passa no futuro né uma ficção científica você sempre vai colocar elementos daquilo que você pensa do que você da tua visão de mundo né ou até em oposição por exemplo né no comunhão que é um suspense com terror psicológico é é uma história pra quem gosta desse gênero pesada né assim com com violência com o mal eu falo assim não tem como falar do bem sem mostrar o mal né mas com redenção então eu subverto então acaba bem acaba bem então gente olha pode consumir a vontade é e vai acabar bem tem algum projeto que você sonha e ainda não fez então eu eu gostaria muito de adaptar os roteiros pra cinema né os quadrinhos os roteiros que eu já adapto pra quadrinho transformar eles ou em animação ou em em live action que a gente fala né com atores mesmo né então isso é uma coisa que eu gostaria muito e também gostaria de lançar eles no mercado né europeu no mercado americano como como quadrinho eu cheguei a lançar em portugal dois o aurora e o comunhão eu cheguei a colocar em bancas em livrarias lá é mas de forma independente também sem uma editora lá entendeu mandando por navio então é é um pouco mais mais complicado né eu aprendi com a experiência que o bom é você ter uma editora parceira local e ela curta da distribuição exato né porque fica difícil aqui do Brasil você fazer isso me fala um pouco desse teu lado de viagens que você posta viagens incríveis né me fala um pouquinho é uma coisa que eu eu gosto demais assim né eu já fui pra mais cinquenta países assim pra lugares diferentes né do que o pessoal muitas vezes gosta de qual foi o lugar mais assim icônico seu negócio assim bem eu fui por exemplo que tá agora bem em pauta né fui pra Rússia fui pra Ucrânia fui pra Islândia que é um lugar muito diferente fui pra África vários países na África e aí na Rússia incrível super o que que é de tão assim nada nada um país lindo as pessoas super educadas uma cultura uma tradição cultural milenar assim museus incríveis assim só tem que falar bem da Rússia assim né e da Ucrânia também eu fui na Rússia eu fui acho que 2010 se não me engano na Ucrânia eu acho que eu fui 2016 assim eles são povos na verdade é o mesmo povo né é a mesma cultura assim fazia parte né a Ucrânia fazia parte antes da União Soviética fazia parte né foi fundada sim quando era União Soviética e e é também incrível assim qual a praia mais bonita olha tem duas assim uma a Tailândia né tem lá foi Pipi as ilhas lá na Tailândia e também o mar ali da Croácia é incrível são praias diferentes né da Croácia aquele mar de pedra né mas água transparente lá na na Tailândia é de areia assim mais próxima das nossas né mais tropical como praia tropical e a e a lá do Adriático é mais praias mediterrâneas tipo Grécia enfim mas Japão é um lugar também que eu fui em 2009 e já parece que eu tava já no futuro ali naquela época o pessoal já pagava metrô com celular assim né pagava a máquina de bebida já com celular isso em 2009 assim já era um negócio é o futuro né e ao mesmo tempo uma coisa também da tradição deles todo mundo na sua na sua casa tem uma hortinha no seu quintal ligado bastante à natureza assim né o Japão também é um lugar incrível assim surpreendente né e no Brasil o Brasil eu acho que a gente é tão rico né das das da nossa diversidade tanto de cultura quanto quanto de geografia né então bonito é um lugar incrível né aqui no Mato Grosso é a chapada dos Guimarães lindo também bom Manaus Belém você é mais praia ou é mais campo eu gosto dos dois assim mas eu gosto muito de montanha que a gente talvez é o que a gente não tenha tanto no Brasil né a gente tem Campos de Jordão tem né mas assim montanhas mais altas assim eu tive na Itália agora e fui fazer montanhismo lá nas Dolomitas que são as cadeias de montanhas ali no norte da Itália são montanhas altas divisa com a Alemanha com a Suíça eu fui no Chile na Patagônia ali também já tem montanhas mais altas assim fui fazer escalada lá também eu gosto dessas aventuras você gosta de montanhismo eu gosto então tá bom escuta me fala uma coisa qual o próximo projeto aqui qual foi o maior seu desafio olha o maior desafio eu acho que o Rodeio Rock foi um projeto que levei 11 anos pra realizar mas a gente entende essa questão do tempo de colher e realmente de plantar e colher anos depois você não é ansioso olha tento não ser mas tem coisas que não tem jeito é o tempo mesmo então dando o exemplo da peça que eu escrevi no ano de 2000 eu escrevi ganhei o prêmio em 2000 eu fui lançar como quadrinho em 2018 então 18 anos depois ele ganhou forma essa área você acha que é uma área pra quem por exemplo nossa se encantou falou puxa me inspirou acho que eu vou fazer isso daqui vou por aqui é uma área que a pessoa precisa é eu sou suspeito pra falar porque a minha vida inteira eu trabalhei com arte meu primeiro emprego tinha 14 anos foi numa locadora de vídeo já no meio já tava meio que ligado não tava fazendo ainda cultura mas tava consumindo e tal então assim muita gente me pergunta às vezes me encontra poxa eu queria ser ator eu queria ser músico e às vezes ou gente que fala poxa eu acabei fazendo direito porque minha família queria que eu fizesse mas eu queria ser jogador de futebol sei lá entendeu então assim falando né sobre as artes em geral é não é fácil não vou né é um mercado restrito no Brasil né a gente um administrador de empresa por exemplo vai encontrar emprego mais fácil né porque tudo quanto é empresa precisa de um administrador né agora ao mesmo tempo eu acredito na vocação eu acredito que também que Deus colocou no nosso coração né um talento todo mundo eu acredito que tem um talento e você abrir mão disso simplesmente por uma questão de de ah uma segurança financeira entre aspas que nenhuma profissão na verdade te garante hoje em dia né difícil né algumas um pouco mais mas não quer dizer que ah você fez direito você vai ser não né então eu 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 sempre falo olha né se você realmente isso queima no teu coração vá fazer estude né às vezes tem um plano B mas assim mais invista pelo menos alguns anos assim né pra que pra que isso se não se fosse assim não tinha artista não tinha né não tinha música não tinha né todo mundo consome quase que todo dia né sim arte como é que foi seu encontro com Deus então eu nasci numa família católica como eu falei né e era eu brinco que era católica apostólica espírita esotérica romana porque era de tudo era de tudo né muitos muitos dos brasileiros são assim né tipo ah eu tenho uma necessidade e eu vou tudo que for pra tentar resolver né então desde enfim né fiz bastante minha mãe ia muito né meu pai também e eu de pequeno também já já ia com eles assim né e mas ao mesmo tempo sempre tive né essa coisa tinha um quadro de Jesus em casa né eu lembro que teve uma vez que um um cachorrinho que eu tive ele passou mal eu fiquei ajoelhado lá na frente do quadro lá pedindo pra que o cachorrinho então não tinha conhecimento né não tinha lido a bíblia ainda mas eu sei que o coração tava buscando né e quando com 15 anos minha mãe se converteu junto com ela eu e meu irmão a gente logo meus pais já tinham se separado a gente já começou a a frequentar no primeiro ano eu li a bíblia duas vezes de tanta né aquele primeiro amor sede e e foi assim né quer dizer quando a gente se conheceu eu já tava né na igreja é durante vários anos eu procurei é servi no sentido de dar testemunho viajei testemunho em muita igreja né no interior do Brasil né viajei muito na época que eu tava na Globo né e era uma época que ainda não tinha gente na mídia assim né eu só tinha o Dedé Santana mas não tinha não tinha um ator na novela das oito se dizendo cristão né então sair na caras sabe matéria dentro da igreja com a bíblia então pra o que mudar um pouco aquela imagem estereotipada que se tinha ainda nos anos 90 né do ah o cristão né o crente é careta quadrado exato né um monte de coisa e também tava rompendo naquela época exato um paradigma que tinha dentro da igreja muitas das denominações de que até televisão era proibido né tava rompendo isso né é eu lembro foi nos anos 80 no renascer nas reuniões de segunda-feira dos jovens lá né aquela época Katz Barnet tudo aquilo jovem né chegando e falando com jovens assim e foi uma realmente um mover ali nos anos 90 de do evangelho crescer no Brasil explodir no Brasil né então do meu do meu ladinho aqui eu participei desse né desse movimento assim tive meu momento de filho pródigo assim com 30 anos eu eu fiquei de mal com Deus porque né ele não fez o que eu queria que ele fizesse né entendi e aí eu fiquei 10 anos longe assim né fiquei fui dar uma volta lá no mundo até que Deus me chamou de volta né me trouxe de volta e com 40 anos eu voltei né a igreja graças a Deus e desde então tô tô firme assim né graças a Deus tem me qual comida que você mais gosta olha isso é difícil né porque como é que é tua rotina alimentar minha mãe cozinhava muito bem ela cozinhava muito bem ela fazia de tudo desde comida árabe comida italiana comida você botasse a receita ela fazia além de ser linda né era era muito bonita e então eu gosto muito de comida étnica né de comida assim comida vietnamita comida indiana mexicana você não tem problema com coisas de tempero não eu não como aquelas coisas não tempero não eu gosto de coisas apimentadas não como assim insetos lagartos isso aí não essas coisas não mas mas eu como eu gosto muito de viajar um dos prazeres é experimentar a culinária local né um país que você não foi que eu não fui e que você quer ir ou um lugar que você não foi eu gostaria muito de ir pro Irã por quê? porque é Pérsia tem uma cultura milenar lá Babilônia todas essas coisas Babilônia é o Iraque também eu sei que hoje em dia apesar que o Irã eu tenho amigos que foram que não é perigoso o Iraque já é um pouco mais perigoso assim né mas eu gosto muito de ver eu já por exemplo várias maravilhas do mundo antigo eu já conheço as pirâmides a Moreira da China Machu Picchu dentre essas qual você acha mais interessante? olha as pirâmides te impressionaram me impressionaram porque então te frustrou um pouco elas serem tão baixas? é que quando você estuda um pouco que elas estão completamente alinhadas com o verdadeiro norte da Terra que lá em Giza você tem as três pirâmides elas estão também alinhadas com o cinturão de Órion entendeu? tem uma coisa ali que é a parte de a parte de engenharia dela engenharia enfim eu gosto de as pirâmides foram as que mais te impressionou também né também e aí também coisas naturais assim né que como fala lá em Romanos 1 a natureza dá testemunho de Deus aonde você voltaria? nossa tanto lugar é isso né às vezes você quer voltar agora na hora então voltei esse ano eu voltei pra Itália né que é um lugar que eu tenho não sou descendente tenho cidadania italiana assim já fui algumas vezes e é um lugar que você pode ir quantas vezes se for que você nunca vai cansar né porque nunca vai tem tanta coisa pra ver o que você fez na Itália? qual foi? essa vez eu fui ver meus primos italianos lá ah tá então já fui mais pela família fui pela família mas fui fazer também montanhismo lá né no norte nas Dolomitas mas Veneza passei em Veneza passei em Verona né comer né comi muito muito gelato é muito bom né é muito bom é muito bom me fala algo que te dá prazer que quebra os seus padrões é algo assim que você faz extra né que eu já vi que isso daqui faz parte de um dos seus prazeres extra o que seria? algo pessoal que nem todo mundo curte de repente assim né voltando a questão da viagem é uma é um momento que eu tenho pra me desconectar com a minha realidade né tá vendo renovando meu olhar porque você vai pra um lugar diferente às vezes eu gosto de ir pra país inclusive que eu não eu viro analfabeto né no país assim você não consegue nem ler né ou é cirílico ou é chinês assim pra isso te coloca de novo num estado de de novidade assim tudo é novo assim né e também pra mim muitas vezes é um é um claro que você né aquela você fecha a porta do teu quarto você tá com Deus no secreto mas é um é um momento quando eu tô viajando que eu tô parece que eu tô muitas vezes eu e Deus muitas vezes eu viajo sozinho e e vou pra lugares assim de natureza que não tem ninguém e e eu sinto né a presença de Deus assim comigo assim né então é momento de muita comunhão né então eu gosto de de viagem também por esse motivo né tem mais algum dom secreto que a gente não saiba porque eu já vi assim que de arte você pinta escreve atua já te vi cantando também é já fiz já fiz musical já já fiz musicais tem alguma coisa assim que a gente é você cozinha eu 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 não digo que eu cozinho porque pra cozinhar tem que né falar que cozinha é uma responsabilidade você tem algum prato eu quebro o galho assim né eu lembro que na primeira namoradinha eu ela uma vez convidou né isso ainda na adolescência pra ir fazer um alguma coisa na casa dela pros pais né e eu falei eu não sabia nada né daí eu na época eu pedi pro meu pai me ensinar e aí meu pai cozinhava muito bem nossa pai e mãe caramba meu pai cozinhava muito bem e ele me ensinou a fazer um badejo com um molho de maracujá assim que eu que é eu tenho esse olha aí ó tenho esse prato e tenho e minha mãe me ensinou a cozinhar uma coisa simples que é um é um pene com abobrinha um pene primavera com abobrinha que é mais rápido mais fácil então eu tenho dois dois pratos tem as tuas receitas que elas não vão é que eu intercalo assim mas depois disso a gente quem sabe uma delas vira HQ né pode ser né não é uma ideia legal não é uma ideia legal né as minhas travessuras da cozinha um um mico bem grande putz tem tantos micos uma vez eu lembro que eu fiz uma peça aqui em São Paulo a gente viajou pelo Brasil também mas que ficou eu fiz cinco anos né chamava qualquer gato vira lata tem uma vida sexual mas esse dia que é a nossa né uma peça do Juca de Oliveira que a Bibi Ferreira dirigiu e a gente fez mais de mil apresentações e teve uma noite que no final da peça que eu tinha que a peça tinha no palco você tinha uma porta que era a porta do apartamento da personagem né que era a minha namorada na história então tinha um lance de escada de acho que tinha um três degraus assim né e eu lembro que isso é o final da peça a última cena eu subi conforme eu subi eu ouvi assim um eu falei cara rasgou minha calça rasgou minha calça e rasgou mesmo rasgou e eu comecei a sentir um um ar condicionado ali do do teatro ali falei cara e aí tinha toda a cena final pra fazer e eu comecei a fazer tudo de frente pra plateia né e ela e a atriz não entendia e eu virava ela pra né e ela olhava pra mim a gente falando e eu tipo vai comigo que me ajuda né até o momento que eu na cena que eu consegui ir pra Cuxia que daí já tinha uma camareira graças a Deus com a calça preparada assim e foi a troca de roupa mais rápida que eu fiz na minha vida assim acho que foi dois segundos assim de trocar mas é isso né essas aventuras assim de desafios é mas já escorreguei no palco às vezes você vai principalmente nas cidades do interior o pessoal quer te receber bem né a peça tá vindo e inseram no palco né uma coisa que você nunca pode fazer né então já aconteceu já aconteceu de tomar aqueles tomos bem tombados tomar tomo assim dos pés subirem assim você fica no ar uma maior superação olha eu acho que eu perdi minha mãe em 2019 e meu irmão em 2021 assim foi bem difícil assim próximos né então foi um momento bem delicado assim meu pai já tinha falecido e deu falar poxa a minha família imediata né Deus qual que é o teu propósito o que eu mais preciso fazer aqui porque né você perde um pouco referência né toda tua família próxima eu tenho os meus sobrinhos mas assim a família imediata vamos dizer já não eu não tenho mais né mas é isso né é o momento que você se aprofunda né é meio não estou me comparando nada de Jó mas assim aquele momento né de cada vez você vê mais face a face né cada vez mais você se aprofunda o teu relacionamento né com Deus foi aí que você já chegou mais a Deus é Felipe olha amei saber desse projeto seu amei saber dessas novas tuas atividades achei muito legal mesmo eu uma amante que era do Jibi estou vendo ele aqui numa releitura maravilhosa que é o HQ que é um livro né gente não é um Jibi porque ele é muito bem encadernado muito bem ilustrado e também deixar a dica aí para você que você pode fazer parte da Catarse né como é que está lá no site é catarse.me barra o prédio tá esse é o link o prédio então o prédio é tudo junto não entra com teu nome né não o pessoal pode fazer uma busca na internet catarse o prédio ou no meu instagram também no meu perfil eu tenho o link se vocês puderem colocar aqui o link também eu agradeço vamos colocar e aí começou semana passada né a gente já está com acho que com uns 15% do valor que a gente precisa e novamente convido o pessoal aí a colaborar fazer parte vale a pena as recompensas são muito legais tem camiseta tem convite para a festa de lançamento que vai ser na Le Burger que é um restaurante temático aqui em São Paulo na Augusta aí de cultura pop com um monte de instagramável assim para tirar um monte de foto e e isso né você também poder presentear além do exemplar é fazer uma surpresa né da pessoa quem você ama ou você mesmo né tá ali tá ali no pôster fazer parte do prédio olha aí já pensou você no prédio então tá bom olha o site é catarse com s tá gente quem não sabe mas o maior do pessoal já sabe catarse.me barra o prédio tem também você entrando no instagram do felipe fogose arroba felipe com e né felipe underline fogose você também tem lá o link tem o link lá tem o link no meu site tem o link também né meu site felipe fogose ponto com tem o link também então é facinho do pessoal achar lá tem as várias recompensas o pessoal né e uma coisa boa pode dividir em seis vezes fica leve para todo mundo olha aí ó e o importante é participar né tá tá junto com a gente quer dizer você pode escolher até uma doação maior e dividir essa doação em seis vezes olha que legal nossa muito bom felipe eu vi que ao longo aqui da nossa entrevista você foi se reinventando né e foi de repente escreveu não aconteceu não então tá bom vamos voltar a atuar então tá bom vamos é você foi se reinventando né deixa uma mensagem para as pessoas que às vezes elas acham que é não entendem esses ciclos né sim eu fui vendo que você tem procurado nessa tua comunhão com Deus que você colocou aqui um caminho de se reinventar e de viver novos ciclos aproveitando as oportunidades né é tem um versículo que eu gosto muito que fala da multiforme sabedoria de Deus né então a gente entendendo que a vontade dele é boa perfeita e agradável para a gente a gente pode descobrir que ele tem mais de uma inclusive profissionalmente né independente da idade porque às vezes a gente se limita né fala assim ah eu não vou conseguir aprender algo novo né ou enfim eu cheguei aqui agora vou ter que me aposentar ou vou ter que né e eu conheço eu por exemplo estou fazendo seminário olha que bem seu opa é por por prazer também né pra saber mais pra saber mais é então assim eu acho que a gente não pode se limitar né o que o que Deus tem de novo pra gente né tem tá aberto a aprender toda hora tá aprendendo e tá se desenvolvendo exato é isso aí gente olha eu estive conversando aqui com o Felipe Folgose fiquei muito contente que conheci o Felipe nossa quando a mãe se converteu quando eles se converteram e foi nossa um tempo que nós passamos juntos maravilhoso testemunhei a entrada dele na Globo foi um testemunho incrível né uma grande bênção e agora é nessas dentre as muitas atividades né essa esse HQ o Lambo você pode adquirir pelo teu site ele pode pelo meu site com todos os outros seis que eu já publiquei e também tem combos no no prédio se o pessoal quiser né ah vou fazer vou colaborar lá no Catarse né fazer uma compra geral lá tem combos onde você pode adquirir todos né o prédio mais os que eu já tenho publicado e todos mais olha aí então você pode felipefolgose.com esse é o meu site é o site você pode adquirir o eu achei muito legal e aí isso é um presente diferente também presente diferente o Natal tá chegando né se o pessoal e equivale a um brinquedo sim porque vai distrair vai ocupar vai divertir pode ser uma atividade familiar ficou aqui a dica e pra você que de repente tá aqui assistindo e falando puxa as minhas coisas também agora parece que cessou procura em Deus que tem essa multiforme maneira de operar na nossa vida como viver esse novo ciclo não encare uma porta fechada como uma falência como um fracasso ou como de repente um fim de linha total mas encare como uma vírgula e busque sabedoria pra você viver cada ciclo da tua vida porque Deus tem isso pra você não esquece de deixar o nosso o seu like aí não esquece de se inscrever e não esquece de compartilhar também bem você esteve aqui junto comigo com Felipe Fogosi no Bispa Sônia Talks